Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta sexta-feira, uma sexta-feira feliz da vida pra todo mundo, vitória importante, vitória fundamental sobre o Santos, 3x0, estreia de Zé Ricardo, Cruzeiro abrindo 8 pontos de vantagem em relação ao próprio Santos, por isso a gente falava da importância deste jogo, Cruzeiro agora tendo aí paz pra trabalhar até o compromisso da outra quarta contra o Fluminense, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante, pra você deixar o like é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência, ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Antes de tudo, agradecer aqui a audiência expressiva mais uma vez no nosso dia de jogo KTO, muito obrigado de coração a cada um que ficou com a gente na noite especialíssima, 3x0 pra cima do Santos, Cruzeiro se reabilitando, acabando com a sequência de 8 jogos sem vitória, abrindo 8 pontos de vantagem em relação ao próprio Santos, que é o primeiro da zona de rebaixamento, 17º colocado e na estreia de Zé Ricardo, uma atuação positiva e o principal. Cruzeiro voltando a marcar gol, 3x0, um gol do Jussa, um gol do Bruno Rodrigues, um gol do Nicão, Nicão que entrou muito bem, deu uma assistência perfeita pro Bruno Rodrigues, já tinha dado um passe antes pro Machado, o Machado acabou desperdiçando e depois o Nicão no final fechou a conta, 3x0 com a autoridade e o Cruzeiro respirando agora na tabela, tendo passo pra trabalhar até o próximo compromisso, que será na outra quarta diante da equipe do Fluminense, esse jogo às 9h30 da noite no Maracanã. O Cruzeiro, no momento, décimo colocado, com 29 pontos à frente do Internacional, que já jogou, à frente do São Paulo, que já jogou, à frente do Cuiabá, que vai jogar ainda contra o América, o jogo, inclusive, é nesta sexta-feira, lá na Arena Pantanal, Cuiabá e América, Corinthians já jogou, Bahia jogou e venceu, Goiás ainda joga também nesta sexta-feira, fora de casa contra o Palmeiras, uma pedreira pela frente. E o Santos, décimo sétimo colocado, 21 pontos, não muda essa diferença então em relação ao Z4, e por isso a vitória muito importante do time do técnico Zé Ricardo, e abrindo essa vantagem então de 8 pontos em relação ao décimo sétimo colocado. Castan recebeu o terceiro cartão amarelo, será desfalque contra a equipe do Fluminense, Cruzeiro treina hoje, ainda em Santos, depois os jogadores voltam para Belo Horizonte, tem treinamento sábado, domingo, segunda e terça, na terça o Cruzeiro viaja para o Rio de Janeiro, na quarta é o duelo contra o Fluminense. Técnico Zé Ricardo, perguntei a ele sobre Matheus Pereira, não quis cravar a data de retorno, mas confirmou que a recuperação está muito boa e que ele conta em breve com o Matheus. Contra o Fluminense acho pouco provável, mas contra a equipe do América no dia 1º de outubro, tem tudo aí para o Matheus Pereira voltar aos planos, claro, seguindo com essa recuperação positiva da lesão que ele sofreu no joelho. Tá falado pessoal, um abraço, até a próxima, vamos que vamos! Tchau, tchau!